Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim? Oh, meu vovô apaixonado E essa é pra matar a saudade daquela que me deixou abandonado É madrugada e eu ainda não dormi E o travesseiro já está todo manhado E o cinzeiro está repleto de bitucas E só Deus sabe o quanto eu tenho chorado Toda vez que eu abro o guarda-roupa E vejo seu casaco pelado Dos meus presentes foi o que ela mais gostava Por ser lembrança do nosso noivado Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim? Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele com seus botões dourados E eu ainda não dormi E o travesseiro já está todo molhado E o cinzeiro está repleto de bitucas E só Deus sabe o quanto eu tenho chorado Toda vez que eu abro o guarda-roupa E vejo seu casaco pelado Dos meus presentes foi o que ela mais gostava Por ser lembrança do nosso noivado Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim? Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim? Oh, galera!